3, 2, apareça, 3, 2, 1. Fala galera, aqui é o Naft Dark, estamos aqui para mais um vídeo, estou aqui com o Gordo. Fala aí galera. Poxa, falando Gordo, às vezes é melhor a minha introdução. É que você está virando figurinha carimbada igual o Drovan. Daqui a pouco vai ser só o G mesmo, nem vai falar Gordo. Pessoal, estamos aqui para mostrar a vocês dicas de como melhorar no jogo e algumas dicas são bem básicas. Primeiro, escolha sua classe. Esses tem classes de curta e longa distância e a classe Healer, que nessa não se encaixa em nenhuma delas. Mas, escolher uma classe, tem que ser uma classe que você está se divertindo em jogar. Porque não adianta tu pegar qualquer coisa só porque a classe é melhor e acabar não se divertindo com o game. É, realmente. Tipo, eu me diverti com o guerreiro, mas eu gostava mais de mago. Aí lançaram o Necromante. Aí eu larguei o mago e fui para o Necromante. E estou até hoje com o Necromante. É, diversão é uma coisa importante, até porque querendo ou não, videogames são passatempo divertido. É, e outra dica importante, pessoal. Estão vendo essas duas estrelinhas aqui? Não liguem para elas. Não façam. Vocês irão apenas perder tempo fazendo com outras classes que vocês não gostam. Exemplo, ninguém é idiota o suficiente para ficar fazendo o ranking 100 com todas elas. A não ser que você queira todos os títulos de Necromante lendário, Guerreiro lendário. Não façam, pessoal. É uma dica importante. Não façam. Confiem em mim. Não vale a pena. É, tem tudo. Mas uma dica importante é testar todas as classes e escolher uma e focar na que você mais gostar para pegar o Legendary. É, se você gosta de mais de uma, pode fazer à vontade. Eu não estou mandando você não jogar o jogo. É. Mas escolha com atenção a classe, porque farmar é chato. Eu estou muito chato nisso. Tipo, eu nem estou me esforçando para farmar. Eu estou indo a... A passos de Mestre Kame. Mestre Kame, até o ranking C aí. É. Receto no ranking 40. Realmente, o jogo, ele tem uma liberdade gigante de classes. Escolha a que você mais gosta e jogue. Não pegue a classe que você acha chato. Tipo, eu acho muito chato jogar de Hug, mas eu quero o Legendary Hug. Pra quê, se você não vai usar essa classe? Eu lembro, a Legendary já é o bastante para você ter reconhecimento no game. Não importa de qual classe. É, realmente, é muito idiota essa ideia do... Ah, eu quero todos os Legendary porque eu tenho muito tempo. Se você tem muito tempo, você faz. Não, na verdade, tipo, se alguém falar que tem todos os Legendary e te provar, e vem do Kame ter conhecimento, o Kame vai falar e vai chegar e ele vai falar. Vai se tratar, seu viciado da porra? Provavelmente, porque eu só jogo por diversão e para gravar vídeos para vocês. Sim. É. Para gravar vídeos para que vocês possam jogar o jogo à vontade e felizes. Porque eu amo jogar Adventure Quest 3D. Eu só parei por um tempinho porque realmente não lançaram muitas novidades e eu estava com saudades de Cavaleiros, o Zodíaco. Eu também falei, o grande X da questão é o ciclo de atualização, que é muito grande. É, e também que na época eu estava tentando pegar o Legendary Necromante. Aí que foi o pico da chatice, porque é horrível farmar isso. Sério, pessoal, eu recomendo só um Legendary. Um Legendary. Voltando à parte da atualização, qual seria a tua reação se isso acontecesse? Digamos que o Articles consegue montar uma equipe só para focar no Adventure Quest, para atualizar o Adventure Quest. E por causa disso, agora o Adventure Quest começa a ter atualização semanalmente. Ah, e o jogo encheria a rodo. Só que eles deveriam parar de ocupar tanto a barra inferior aqui, de nível. Porque, se for isso, eu vou falar a realidade. Ninguém gosta de farmar. É uma realidade de todo gamer, tipo, farm para ser bom. Mas, LP, você gosta de farmar? É, né, mas... É, né, mas... É, como já disse o ditado... Sim, sim, quanto maior for o trabalho... Quanto mais difícil for o trabalho, maior é a recompensa. É, mas farmar sempre perde diversão do jogo. É, ou pelo menos eles descem outras maneiras de farmar, porque, por exemplo... Eu não tenho, tipo, o vídeo recente que você fez o melhor lugar de farm. Tipo, um dos motivos que eu não farm, não estou mais farmando tanto, que eu estou extremamente enjoado daquela BG. Se fosse melhor, do tipo, se eles obtivessem uma nova maneira para que nós pudéssemos farmar, seria interessante, mas... Outra dica importante. Jogue com amigos. É. Ou experimente o jogo. Exemplo, eu experimentei o Grand Chase. Eu não gostei do jogo, mas só que... Se fosse para apoiar eles entrando por meia horinha e saindo... É. Não ajudaria. Eu experimento qualquer jogo. E eu experimentei Grand Chase em dois vídeos. Sim, tem dois vídeos de Grand Chase aqui no canal. E eu não gostei do Grand Chase. Mas farm com amigos. Jogue com amigos. Mas o farm tem um limite. Outra coisa importante... É, por exemplo, como eu falei. Nem precisa, tipo, melhorar o XP, tipo... Se eles, sei lá, tivessem três DGs, três ou quatro, que dessem a mesma quantidade de XP, para poder variar, tipo, Pô, a criança dessa DG, eu vou aqui nessa agora. Para ficar variando as DGs, e aí ia ficar melhor. A pior parte é que eles têm. Mas é um pouco demorado obter uma parte no Egito. É um pouco chato isso, mas realmente acontece. Ah, e outra coisa, pessoal. Customização. Não pinte seu personagem igual um palhaço, ok, pessoal? Não façam, tipo, roupa de samurai, braços de Power Ranger, capacete de homem do espaço. Não. Brinquem com o jogo. Façam um set que seja condizente com você. Calça de surfista. Ficou horrível. Mas não façam um set carnaval, porque realmente fica estranho, tipo, olhem o meu set. É um híbrido de quatro sets diferentes. Né? Simplesmente eu misturo os sets que combinam. E o LP copia esses sets. É como diz de tá, como é dito. A imitação é uma forma sincera de elogio. Com certeza. Mas realmente eu crio os meus sets para que sejam condizentes. Tanto que eu só uso o Legion na maioria das casos. Porque o preto é uma cor que combina com 900% dos itens. Sério, aquela minha ideia de botar um sistema para recolorir, tipo, uma das cores do set. Tipo, a cor principal do Legion é preta. Tu poderia recolorir os detalhes azuis, no caso. É, como eu teria recolorido os detalhes azuis? Colocaria vermelho. Eu botaria roxo, com certeza. Ah, isso, pessoal. Acontece no Dimitri Quest Worlds. Chama-se Prismatic. E o LP já conheceu os Prismatics que eu mostrei para ele. Mas os Prismatics foram equipamentos que foram utilizados pelo seguinte motivo. Você escolhia a cor base que você mais gostava, que é a cor principal. A cor secundária e a cor terciária. O jogo, ele colocava essas três cores na Prismatic. E as minhas três cores sempre foram preto, vermelho e branco. E não é novidade que o preto, vermelho e branco são as minhas três favoritas. Aliás, salve o Tricolor Paulista. Então, é tipo isso. Se pintem como quiserem, façam a cor que quiserem nos seus personagens. Escolham a classe que mais gostam e farmem com amigos. Não sejam viciados. Tipo, ah, eu quero arranquecer, quero arranquecer. Vocês irão enjoar. Eu posso dizer a verdade. Eu enjoei de ser de AQ3D durante quatro meses por conta disso. E realmente, aí eu voltei com tudo. Ah, salva de que portente. Vocês, na cidade do jogo, vocês podem trocar o visual do personagem livremente no barbeiro. Mas uma coisa que vocês até podem, tipo, não podem. Na verdade, podem. Só que pagando com cash é trocar o sexo. Então, escolha bem o sexo do boneco pra não se arrepender. É. Se você se arrepender, é só pagando. E, pessoal, outra coisa importante é o nome. Escolha um nome muito bom, porque eu troquei o nome duas vezes. Porque Cat Mad era muito curto. Cat Madness estava em letras minúsculas. Aí eu troquei novamente para Cat Madness com K e M maiúsculo. Essa segunda eu não paguei nada, mas vocês entenderam. Escolham bem. E, na hora da escolha, o gênero, tudo deve ser escolhido a dedo e sem qualquer problema. E gastem os seus Dragon Crystals ou DCs com cautela. Nunca comprem coisas inúteis e desnecessárias que vocês nunca irão usar na vida de vocês. Ou se vão utilizar, só usarão uma vez, não comprem, porque farmar isso é um saco. Para dizer o mínimo. Por dia você recebe de 8 a 500. E, geralmente, você recebe de 8 a 35. Do mais comum. E é muito chato esse farm, porque os itens custam mais de mil. Eu tenho medo quando chegarem as casas. Ouviu, Oribe? Eu tenho medo. Ah, vai ser só um rim, um braço e uma perna. É, e o Gold, na hora de formar, é horrível. Beleza, eu ia fazer uma referência aqui. Mas deixa quieto, tu acabou cortando o barato. Pessoal, joguem com amigos e joguem até a diversão acabar. E parem um pouco e voltem a jogar. Porque a minha diversão no jogo são os bosses gigantes. Eu quero ficar mais forte para lutar contra todos eles. E vocês já viram que eu sou o cara que mais mata bosses gigantes só olhando. Eu quero matar ele. Aí eu vou lutar contra ele. E o LPS te prova. Ah, cara, tu cortou a minha piada. Eu acho que era tipo uma zoeira com referência. Pode fazer a zoeira. Quando eu falei que custa um braço e uma perna, eu ia falar isso aqui. Fica quieto aí, Ed. Eu não tô falando contigo. Daqui a pouco vamos pedir ao Ed a outra perna. Se bem que ele recuperou a perna no final do Full Metal Brotherhood. É, eu tô mais fiel ao Mangá, no caso. É, ele recuperou a perna, pelo menos. É. Mas o braço, que era característico, ele perdeu mesmo. Mas, tipo, sabe uma coisa que eu achei sinistro quando ele recuperou o braço e a perna? É, que tipo, meio que o braço e a perna cresceram por cima das conexões das próteses. Tradução, ele é biomecânico. É. É. Uma dica importante também, além do gênero e tudo mais, é a escolha dos amigos. Por quê? Tem amigos que ajudam e tem amigos que não ajudam. É. E aqueles que param de jogar. Eu, sempre, quando eu termino minhas daily tasks, não me chamem durante as daily tasks. Pelo amor de Deus. Eu sempre estou ajudando. E se for pra matar a creote, então quando? É, né? Tipo, eu estou de prova. Porque eu sou uma meba com o inglês. Se não fosse o nosso guru que todos sabem, barra que te dá arx, eu estaria mais perdido que segue tiroteio nesse game. O jogo determina um nível básico de inglês. E eu dou cursos de inglês. A pena que o LP esqueceu do curso de inglês. Ah, é. Tinha até esquecido mesmo. É, vamos marcar para sábado? Pode ser. É sério, pessoal. O curso de inglês básico, qualquer um sabe. Porque quem nunca jogou um jogo do tipo Resident Evil? E nunca entendeu o jogo inteiramente. Eu entendo o jogo inteiramente perfeitamente. Oh, é. Eu posso entender tudo. E eu posso te ensinar aqui e agora. E sim, pessoal. É bem fácil fazer isso. E eu fiz até uma entrevista em inglês com a Bailey. Ela não fala português. Ah. E o LP viu a entrevista e ele não entendeu bolhumfas. É. É. Tipo... Eu não sei se é tudo que tem que ativar a função ou não, mas eu tentei ativar as legendas do YouTube e não estava aparecendo a opção no teu vídeo. É que estava um misto de português no início com um pouco de inglês no final. Aí o YouTube... Aí o YouTube... Bugou. É. Mas falaremos em português nos vídeos verdadeiros do canal. E não se esqueçam. Se quiserem me copiar, espero que estejam com o bolso cheio. Porque esse visual que eu tenho é caro pra caralho. E o LP já comprou. É. Até o próximo vídeo. Tududududu.